Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você dá uma inscrita no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa um like bem legal pra mim, deixa seus comentários, porque isso é muito importante pra mim, vai fazer o meu canal crescer a cada dia a mais e eu entender que você está gostando do meu canal, que você está gostando das dicas que eu trago aqui e muito mais, tá bom? Todas as terças, quintas e sábados tem um vídeo novo no canal. Bom, como eu falei no vídeo anterior, esse é o segundo vídeo das dicas do dia dos namorados, que são cartões, tá? Eu vou trazer todo dia um cartão diferente pra você fazer e dar de presente aí pro seu namorado. Se você está sem grana, não está podendo dar um presente legal, bacana, então dá um cartão bem legal feito por você junto, que ele vai adorar e você vai arrasar, minha amiga. E o segundo cartão, nada mais, nada menos, que é esse fofurinho aqui, bem facinho de fazer, não gasta nada, 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 praticamente, ó. Aí ele abre, ó, é tipo uma caixinha, saem uns coraçõezinhos, ó, tá vendo? Cheio de coraçõezinhos, estrelinhas. Aí isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser colocar essas estrelinhas aqui, você vai escrever alguma coisa aqui pra ele, com certeza. Então você deixa os espaços pra você poder escrever alguma coisa, não é bacana, ó. Então ele vai abrir, ó, e vai aparecer essa lindeza aqui. Aí ele vai falar assim, nossa, amor, foi você que fez? Isso não tem preço, minha amiga, é muito legal. Só que é o seguinte, eu tenho um presente pra você antes do passo a passo, eu quero dizer, deixar um recadinho aqui, que lá no final do vídeo, eu vou dar uma dica bem legal pra você aprender a vender o seu artesanato, Você que já é artesão, já é artesã profissional, ou você, hein, minha amiga, que tá iniciando agora, não tem noção de nada, não sabe pra onde começar, não sabe como vender. Eu tenho um presente pra você lá no final do vídeo, tá? É um mini curso gratuito, gratuito. Então assiste o vídeo todinho, passo a passo, vai lá, deixa like, deixa comentário, me ajuda aí que eu vou te ajudar também. Tá bom, minha amiga? Então bora o passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Bom, vamos precisar de uma folha sulfite colorida. Se você não tiver, você pode comprar cartolina colorida, ou folha de color set colorida, e cortar do tamanho de uma folha de sulfite. E um outro tamanho de 27 por 18, com uma cor diferente, que é pra fazer a parte de fora do acabamento, tá bom? Você vai pegar um molde de coraçõezinhos, ou fazer a mão mesmo, eu coloquei três tamanhos de coraçõezinhos, um de cada cor. E também é opcional, tá? Essas estrelinhas, esses coraçõezinhos, que eu cortei com esses cortadorzinhos aqui, tá vendo? Mas é opcional, tá bom? Vamos precisar de dois retângulos, na medida de 5 centímetros por 2, duas vezes, tá vendo? E você vai dobrar ao meio, ok? Vamos reservar. Vamos precisar também de uns pedacinhos de barbante. Eu tenho barbante colorido, mas você pode usar um barbante normal também, ok? Ou fita de cetim, tá bom? O que você tiver aí. E também vou precisar de três coraçõezinhos também, ó, de outra estampa pra gente decorar. E fiozinhos, dois fiozinhos de flores, sabe? A gente acha em armarinhos, essas florzinhas pra gente fazer cabinho de flor. É uns araminhos, na verdade, né? Você pode arrumar qualquer tipo de araminho aí. Cola branca. E só. Bom, vamos iniciar. Vamos pegar a folha de sulfite, tá bom? Colorida, ou cartolina, ou color set. Você vai cortar do tamanho da folha de sulfite. E vai dobrar ao meio. Certo? Muito bem. Ou cartolina, o que você quiser, tá, minha amiga? Agora vamos fazer umas marcações. Do início da folha, até acima, 3 centímetros. E marca. E depois desses 3 centímetros pra cima, 5 centímetros. E marca. Entendeu? 3 centímetros, depois dos 3 centímetros pra cima, 5 centímetros. E da dobra pra cima, 5 centímetros. E marca. Certo? Faz um risco. Ok? Muito bem. Nessas marcações, nós vamos cortar. Fazer dois cortes nesses dois riscos que nós acabamos de fazer. Tá ok? Até os 5 centímetros, tá bom? Dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Muito bem. Vai ficar assim, ó. Aí nós vamos abrir. E vamos empurrar pra dentro e dobrar ao contrário, ó. Somente essa parte. Tá vendo? Aí a gente vai dobrar a folha e acertar direitinho, ó. Dessa maneira. Tá bom? Muito bem. Vai ficar assim, ó. Ok? Não entendeu, amiga? Volta o vídeo. Mas é bem simples, tá? Não tem erro, não tem segredo. Certo, ó. Entendeu? Vamos reservar agora. Vamos pegar aqueles dois pedacinhos de retângulo que nós cortamos. Dobramos ao meio. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Marca bem o meio, tá? Vamos cortar em diagonal as duas pontinhas. Assim, ó. Não todas. Só do meio, de um meio pra cima, ó. Vai ficar assim. Vamos fazer isso nas duas. Corta diagonal. Somente as pontinhas. Tá vendo, ó? Muito bem. Fácil. Agora, nós vamos pegar cola branca. Vamos passar somente numa parte onde nós não cortamos. E vamos colar naquelas duas partes. Assim, ó. Ela vai ficar no formato de uma caixa. Tá vendo? Vai ficar no formato de uma caixa. Muito bem. Vai ficar assim, ó. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos reservar essa parte. E vamos fazer os corações. Vamos pegar o fiozinho, o araminho. E vamos colar os coraçõezinhos que eu já cortei, já separei. E vai ficar assim, ó. Dessa maneira. Tá? E vamos colar. O maior primeiro. São três tamanhos. Grande, médio e pequeno. Aí você cola um médio. Depois outro pequeno. Aí eu coloquei um de EVA com glitter. Tá vendo? Pra dar um destaque. Aí eu coloquei o outro maiorzinho. E por fim o menor. No outro eu fiz invertido. Tá vendo? Vai ficar assim. Bem fácil. Simples, né? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colar esses coraçõezinhos dentro da nossa caixinha. Tá bom? Eu achei o arame muito grande. Eu cortei. Vamos colocar lá. E colar. Se você já gostou da ideia, amiga, a dica. Deixa um like bem legal aqui pra mim. Que com isso você vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu também vou entender que você tá gostando das ideias que eu estou trazendo. Que você tá gostando do conteúdo. Então não deixe de deixar um like. Tá bom? Deixe seus comentários também. Que é muito importante. E eu vou ficar muito feliz em responder. Combinado? E se você ainda não é inscrita no canal, minha amiga, se inscreva. Bom, feito isso. Colamos nossos coraçõezinhos. Essa parte, minha amiga, é opcional. Você pode colocar as estrelinhas ou não. Como eu não ia escrever nada, eu coloquei as minhas estrelinhas, meus mini corações. Mas se você for escrever algo, não precisa colocar. É apenas uma sugestão. Você pode colocar só de um lado ou do outro. Você escreve. Enfim. Fica a seu critério. Tá bom? Você vai usar a sua criatividade. Muito bem. Essa parte já acabamos. Já está pronta. Tá certo? Bem lindo, né? Agora nós vamos pegar aquele outro papel de outra cor. Que nós recortamos também numa folha sulfite colorida. Ou color sete, ou cartolina, ou o que você tiver. E vamos colar por fora pra esconder aquele corte. E fazer o acabamento. Vamos colar. Tá? Assim, ó. Cola bem direitinho. Tá? Bem simples, né? Muito bem. E agora vou colocar os enfeites. Aqui eu preferi colocar alguns coraçõezinhos. E os barbantes. Mas é apenas uma sugestão também. Nessa parte você pode usar a sua criatividade. Você pode colocar o que você quiser. Tá bom? Eu só tô dando uma sugestão pra você, minha amiga. Aí eu fiz um lacinho também e colei. Tá pronto. Ficou uma graça, né? Muito lindinho. Bem legal. Tá vendo? Aí você pode presentear agora no dia dos namorados. Você vai dar um presentinho e o cartão junto. Eu tenho certeza que seu namorado ou sua namorada vai amar. Agora, olha que graça. Que lindo que ficou o nosso cartão. Espero que vocês tenham gostado, minha amiga. Deixa um like aqui pra mim. Se inscreva. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo! Ai, que fácil. Ai, que fácil. Ai, que fácil. Meu coração tá batendo, tá batendo, tá batendo. Muito fácil de fazer, não foi? Eu falei pra você, amiga. Compre aí seus papéis color set. É baratinho. Tem aquelas folhas de tamanho de cartolina. Acho que é 1,50 cada uma. Compre as cores que você quer. E faz, amiga. É muito legal. Pegar o seu namorado e sua namorada vai se apaixonar. Mais ainda pra você. Bom. Ah, Débora. Você falou lá no começo do vídeo que você tinha um presente pra mim. Muito bem. Tem, minha amiga. É um mini curso dado pela Karine Otto. São oito aulas que ela vai ensinar coisas bem legais pra você que tá iniciando. Ou pra você que já é artesã, mas tem dificuldade de vender. Esse é o mini curso ideal pra você, minha amiga. Vou deixar o link aqui na descrição de todas as aulas. Se você só clicar, sem medo nenhum, clica que é grátis mesmo. Vai lá, assiste e deixe seus comentários aqui pra mim. Deixa seu like. Que com isso, minha amiga, você vai me ajudar bastante o meu canal a crescer. E toda semana eu vou trazer coisas legais assim. Mini cursos gratuitos, aulas gratuitas, cursos completos, dicas e tudo. Tudo, 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 tudo. Beleza? Bom. Eu vou falar aqui as aulas que você vai ganhar do mini curso. Primeira aula. Organização e planejamento. Legal. Como perder medo de vender. Nossa, isso é muito bom. Eu tinha uma vergonha de vender. Mas, ó, hoje, tô beleza. Como valorizar o seu artesanato. Se você, minha amiga, não valorizar o seu produto, o seu artesanato, quem vai valorizar? As amigas aí, as colegas aí vão falar, nossa, isso tudo. Você não fez nada, um pedacinho de pão, um pedacinho de leão, um pedacinho... E o tempo que você leva, o tempo que você leva, a dedicação, o amor, o carinho, enfim, né? Então, você vai aprender a valorizar o seu artesanato e se valorizar. Quarta aula. Como encontrar o público-alvo. Isso é importante. Você precisa saber pra quem que você vai vender. Então, você tem que aprender a localizar o seu futuro, o seu potencial cliente. Quinta aula, como fotografar o seu artesanato. Gente, isso é importante, tem muita gente que não sabe tirar foto. Tira foto toda, tira foto metade do produto, de ponta cabeça, enfim, tem técnicas certas para fotografar. A Karine vai te ensinar. Sexta aula, como calcular o preço do seu artesanato. Gente, muita colega, muita amiga artesã, eu faço parte de vários grupos, elas ficam, ai, né, Brana, quanto que eu cobro isso? Eu não tenho como dar preço, não tenho, porque cada região é um valor, o material é diferenciado, aqui é um preço, lá no Paraná é outro, lá no Mato Grosso do Sul é outro. Então, eu não tenho, não é má vontade minha, é que eu não tenho como dar preço, tá bom? Então, você vai aprender você mesma a calcular com a Karine. E a sétima aula, deixa eu achar aqui, como criar uma oferta bombástica. Gente, isso é legal, hein? Então, é bom você assistir. E por último, a oitava aula, ela vai abrir o curso dela completo lá no computador dela para você, para você ver como é, o que tem lá dentro, o que você vai aprender. Isso é legal, aqui você vai ver, se você tiver interesse em se aperfeiçoar mais e aprender mais, é legal você ver esse vídeo, tá? Porque esse mini curso é básico, tá? Ela não vai ensinar tudo para você, ela não vai te dar o caminho das pedras, amiga. Ela vai te dar uma base, uma noção, tá? Agora, tudinho, tudinho, ela tem no curso completo, eu vou deixar o link aqui, do mini curso gratuito e do curso completo dela também, tá? Pode abrir porque tem 7 dias de garantia, ele é 100% seguro, não tenha medo, pode abrir, pode olhar, que ele é super seguro. Eu garanto porque eu vi, eu estou indicando para você. Tá bom, minha amiga? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui para mim, um gostei, que isso me ajuda muito, vocês não tem noção como isso me ajuda. E deixe seus comentários também, tá bom? Beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!